A bacia do Rio Uruçanga atende a 10 municípios do sul de Santa Catarina. E em todos eles, a água é usada pelos mais de 118 mil habitantes. Mas até hoje, nenhum plano sobre o uso da água havia sido feito. Neste ano, com a ajuda do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga e a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina, a Unisul foi escolhida para montar o projeto. O principal objetivo é saber como a água está sendo usada na região. É a gente fazer um levantamento para tentar entender a quantidade de recursos hídricos que é utilizada aqui na bacia, por quem esses recursos hídricos são utilizados e como que ele é utilizado. Através desses dados, a gente vai conseguir desenvolver um instrumento de política e gerenciamento das águas aqui da região, que é chamado então de Plano de Recursos Hídricos. Dentro do plano, também vai ser feito um levantamento do número de pessoas que utilizam a água da bacia. Para saber o quanto de população, o Rio Uruçanga consegue atender. O projeto está dividido em cinco fases. A primeira, que era realizar todo o planejamento detalhado do plano de trabalho, já foi realizada. E agora, está na fase dos encontros com a comunidade. A parte de divulgação do plano e a etapa de cadastro de usuários. A etapa de campanha de cadastro de usuários. O que é essa campanha de cadastro? É quando a gente pega e leva para a sociedade a importância que eles têm de estarem se cadastrando no governo, no site do governo do estado. A próxima etapa consiste no diagnóstico dos recursos hídricos. Depois começa a fase de realizar um levantamento da bacia dos próximos 10, 20 e 25 anos. Para então chegar até a etapa final, que é a elaboração do plano e a previsão orçamentária. Daí é onde a sociedade volta a participar com bastante ênfase, para que eles sugiram, através desses estudos que foram desenvolvidos, quais são os programas, os planos, os projetos que eles gostariam que fossem inclusos e que o estudo apontou que é necessário, dentro do plano de recursos hídricos. O comitê do Rio Uruçanga existe desde 2006 e a demora para realizar o plano se deve por toda a parte burocrática que tem um projeto desse tamanho. Porque são muitos órgãos que têm que passar e aprovar e quando tu pensa num desassoreamento, ou tu vai pensar numa barragem, tem que ver o impacto disso. O desassoreamento do Rio Uruçanga, que é um ponto específico, ele tem o rejeito do fundo do rio, é um material, um metal pesado que veio do carvão e não se tem onde colocar. Tudo onde coloca, ambientalmente, não recomenda, então deixa quieto. Porque se mexer nele vai dar um baque maior. Mas tem que desassorear também, senão a população está em risco de inundação. O plano tem previsão para ser realizado dentro de 18 meses e ser entregue em novembro do ano de 2019.